Estamos já aqui na beirada da lagoa, beira da lagoa, para sair embora, e olha o que eu flagrei ali, deixa o próximo aqui para você ver, uma em uma, vamos ver se a gente consegue chegar mais para perto dela, uma em uma, linda, e olha, esse é um pássaro típico, está aqui na lagoa, tem muitos desse mesmo ninho aqui, cadê, focar aqui nela direito, aqui ó, cadê, está logo aqui em cima de mim, passa um lindo, 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 deixa eu mudar aqui em posição, tem um pouco de dificuldade para remar, aí, vamos lá nela de novo, aí ó, linda né, em uma, pássaro que dá aproximadamente aí uns 5kg, ou mais né, é bem grande mesmo, na árvore aqui, e eu estou embaixo dela, Tchau, 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 tchau.